Olá, meus queridos, tudo bem? Eu e a Jéssica já estamos na cozinha porque hoje a Jéssica vai fazer empada no programa. Ela vai fazer uma empada grandinha, mas que é a mesma massa destas pequenas. Tem duas separadas aqui que ela já vai explicar, mas a nossa culinária hoje é empada. Fique bem atentos e não percam nada. Essas empadas que nós vamos fazer hoje? Sim, são essas daqui. É essa mesma massa que a gente usa, mas a gente fez ela num... Numa forma maior. Num mini empadão, digamos. Sim, então será feito numa forma maior. Sim. Aqui a gente tem vários sabores. Essas daqui são as salgadas e essas daqui são as doces. Gente, essas aqui são as doces. Essa aqui é o que que tá brilhando. Leite condensado, né? Leite condensado. Jesus. Ele fica parecendo um doce de leite, um leite condensado cozido que fica um doce de leite. Exatamente, parece mesmo. Então, pessoal, fiquem ligadinhos porque a nossa receita, a nossa culinária no dia de hoje está começando e com a Jéssica. Então, pode começar. Vamos começar fazendo a nossa empadinha porque aqui o tempo é curto e nós temos que fazer a empadinha. Bom, nós vamos começar por onde? A gente vai começar pela farinha. Primeiro, aqui a gente tem dois copos americanos de farinha. Eu falo que é aquele copinho de pingado. Copinho de bar, né? É aquele de bar mesmo, que você chega e pega um pingadinho. Então, dois copos. Eu já vou falando pra vocês. Aqui, então, tem dois copos americanos de farinha de trigo. E agora? Agora a gente vai pra margarina. Quatro colheres de margarina bem cheia e gelada. Tem que estar lembrando que tem que estar bem gelada a margarina. Por quê? Pra dar o ponto? Pra massa não ficar muito mole. É? Porque se ela fica muito mole, se não está gelada, a massa não vai dar o ponto que ela precisa. Olha o segredinho, gente. Por isso que muita gente não acerta a empadinha. O segredo está aí. E agora a gente vai mexer. A gente não vai deixar ainda a massa já homogênea. A gente vai deixar tipo uma farofinha. Sim. A gente só vai incorporando ela apertando assim. Como você fosse fazer aquela farofinha pra pôr na cuca. Isso mesmo. Eu sou, gente. Eu amo uma cuca. Você sabe fazer cuca? Sim. Ai, então vamos convocar a Jéssica pra ver no programa fazer cuca. Eu gosto de cuca. Fui criada com a cuca, pão de milho e... Como o belo italiano, né? A gente foi acostumado bem na regra mesmo. Aí agora a gente vai colocar o ovo. Um ovo só. Um ovo só. E agora mexer tudo isso. Pra tamanho da receita vai pouco ovo, né? Vai. É, o ovo é mais pra ajudar na liga, né? Da massa. Verdade. Então quer dizer que essa foi a empadinha que um dia você viu a receita. Só que assim, né, gente? Eu posso ver a Jéssica fazendo essa receita de empadinha e depois eu fazer ela. E de não dar certo. porque é o jeito, é a mão, é o amor, é a dedicação. É... Isso tudo conta, né? Conta. Tudo conta. Eu já vi gente fazendo a mesma receita e não... E não dando certo. Viu? É que nem meus biscoitinhos sem glúteos e lactose. Muita gente fala assim, ah, o meu ficou farelento, o meu não ficou crocante, o meu ficou fofo. Então, é, tem tudo isso. É os segredinhos. É a mão. Olha que massa bonita que fica, gente. Parece manteiga, né? E fica bem cheiroso. O trigo com a manteiga, né? Com... Dá pra fazer com a manteiga ou só com margarina? Dá, mas com a margarina ela fica mais gostosa. Fica mais gostosa uma que também... Com sal, né? Sim, com sal. Que daí você não precisa colocar. Já tem a quantidade certa. Aham. Ótimo. É... Essa quantidade depende da quantidade... É... O tamanho do ovo. Às vezes ele vem mais, entendeu? Sim. Então, aí ele precisa de mais farinha. Acredito que vai dar aí mais um copo ou meio copo de farinha. Dependendo da consistência da hora que chegar no pontar da manteiga. E de preferência o ovo tem que estar em temperatura ambiente ou não? Não, pode estar gelado também. Não tem problema. Não tem problema. Ajuda quando ela tá mais geladinho? Não. Não? Não. Não interfere. A massa, ela tem que estar no ponto de abrir ela ou não? Sim, aham. Pode colocar o restante da farinha. Porque dá pra abrir a massa ou colocar... Ou em moldando ela. Em moldando na forminha. Isso, aham. Em moldando na forminha. Porque você faz... É do mesmo jeitinho na forma grande. Sim. Nós vamos fazer... Nessa daí. Nessa forma. Tá, gente? E vai até sobrar a massa, na verdade, pra esse... É? Pra essa forma aí. A gente faz as pequenininhas. Se... O ponto da massa é esse aqui, ó. Quando você passa o dedo e a massa tá ficando, ó. Tá vendo que ela tem... Ela fica enrugadinha. Aham. O... Se eu colocar ela pra gelar 30 minutos... Fica melhor ainda pra você moldar ela na sua forma. E também dá aquele jeitinho de pôr a massa na bancada e você... Espichar ela, não. Ou na forma você vai modelar. Ó, na bancada ela ainda vai grudar um pouco. Geralmente eu costumo usar um... Saquinho desses de mercado mesmo. Sim, sim. E você abre ele no meio, coloca a massa e abre ele. Fica bem mais fácil de você manusear. Fica. Porque daí ele não gruda nem na mão, às vezes, porque acaba grudando um pouquinho. Porque como ela é uma massa que vai bastante margarina, né, então fica bem mais fácil de você manusear. Utilidade do saquinho que você pega as frutas no mercado. Sim. Viu? Não rasga tudo que eu cheguei em casa. Abre ele. Abre só as laterais. Lá no mercado você já capricha na amarração. Pra você poder chegar em casa e reutilizar ele. Não precisa comprar o saquinho depois. Então agora? Agora a gente pode moldar na forma. Forma. Ela não está deixando muito grossa a massa. É tipo assim, cobrir o fundo. É, só cobrir o fundo. Cobrir bem o fundo. E nas laterais também vai ser a mesma coisa. Nada muito grosso. Porque a hora que você coloca pra assar, essa massa, ela dá uma... Ela cresce um pouquinho. Ela cresce? Mas não vai fermentar? Mas ela cresce um pouquinho. Ela não cresce, ela incha um pouquinho. Ela incha. Falando em fermento, né? Quando a gente fala do browner, por exemplo. O browner, como diz uma amiga minha, é uma nega maluca que esqueceram de pôr fermento, né? Sim, aham. Então por isso que aconteceu e hoje o browner faz tanto sucesso. Ó, só cobrir aqui agora e agora vou fazendo as laterais da mesma maneira. Quanto tempo de forno mais ou menos pra assar uma assim? Olha, vai uns 30 minutos mais ou menos. Essa massa em si, ela assa muito rápido. Ela assa muito rápido. O recheio já tá pronto. O recheio está pronto. Então, depois que você pincela a gema do ovo em cima, que é o que deixa douradinho, é a hora que ele tiver... E vira assim pra aqueles... Isso. Que daí assim eles podem estar bem ligados. A hora que tiver... A hora que em cima já estiver bem douradinho, já tá... Já pode... Já tá pronto. Já pode desligar o forno. Bacana. A tua forma também é muito gracinha. O tamanho que eu vendo é desse e também do maior. Tem uma forma maior do que essa. É que tem o joguinho da forma, né? Tem a forminha dele, tá pequenininha e vai até a grande. Mas que bacana. Viu só, gente? Se você precisar de encomenda... Eu vou mostrar pra vocês já já a grande novidade dela. Então, agora vai o recheio. Isso. Agora a gente vai colocar o recheio. Que a gente tá usando um frango cremoso. Ele é bem temperadinho. Ali vai açafrão. Vai, vai açafrão. Gente, açafrão é tudo de boa saúde. Vai colorar o caseiro. Creme de leite, massa de tomate. Bastante coisa gostosa. Nossa, o recheio é bem grossinho, hein, gente? Bom, agora já colocamos o frango. Agora aqui já foi o frango, né? Aqui já foi a massa, que é a base da empadinha. E agora o frango. E agora a gente vai usar o requeijão cremoso. Isso aí vai uns dois copos, quase. Um copo e meio. Mais ou menos. Vai dar... Pra esse tamanho aqui, acredito que meio copo de requeijão... Dá. ...seja o suficiente. E aí agora a gente preenche aqui por cima. Se precisar da fulgura aqui. Vou ajudar. Olha o saquinho de mercado aqui, gente. Eu tinha um. Então... Rasgou no meio. Ela rasgou no meio. Agora o que é que você vai fazer? Agora a gente vai colocar a massa aqui. A gente já dá uma... Olha o trupezinho. Apertadinha aqui, mais um pouco. Agora a gente fecha aqui em cima. Não é pra rasgar o saco, ficar com o saco rasgado. As duas partes você vai utilizar. Sim, você vai utilizar. Você pode tanto ir empurrando assim, ó, com a mão, que ela vai abrindo. Ou também usar aqui o rolo. E aí você abre, ela não vai grudar. Ai, que bacana, gente. Olha o segredinho. O segredo de chefes. Opa, deixa eu segurar aqui. É que ficou sem saco aqui. Não, mas não tem problema. Eu acho que já deu. Aí agora... Que massa, moranha. A gente só tira aqui. E já vamos colocar. Só virar em cima da forma. E arrumar os cantinhos agora. Ó. Bem mais fácil de mexer, de manusear a massa. Mesmo que ela quebrou, você ajeita com a mão. Aqui, agora você vai ajeitando com a mão. E agora é só você ir fechando e você vai apertando junto com a massa que você colocou aqui na forma, tá? É bom que daí não vaza o requeijão, nem recheio, nada. Fica tudo escondidinho. Ele não vaza, mas na hora de você desenformar ele, a parte do lado, ela não solta da parte de cima também. Ah, entendi. Fica mais fácil. Aqui vai pincelar uma gema. E agora aqui vai pincelar um ovo. Yes! Bom, e agora? A massa colocadinha. Já estamos aqui com uma gema. Você falou que pode até colocar. Pode ser o ovo inteiro baixo. Pode mexer o ovo inteiro. Como você quiser. Mas eu gosto assim da gema. Eu acho que fica bem... E aí agora é só pincelar por cima. Olha que bacana que fica. Mas se você quiser deixar a clara pra transcorrer tudo, bem aí, deslizar bem. Deixa ele, bate ele bastante, que daí ele não fica tão difícil de... Não fica também bem separado. Não, não fica. Você pode bater ele bem certinho aqui ali. Nós fizemos aqui uma grandinha pra vocês, né? Tudo direitinho. Mas nós vamos mostrar pra vocês as pequenas, que é tudo igual esta aqui. Vamos levar para o forno já ou não? Agora a gente vai fazer um... Ela vai fazer um detalhe. Um detalhe aqui em cima. De leve. É, uma faca bem de leve. Só passando a pontinha mesmo. Não precisa furar, que você só vai passar em cima da... Olha aqui, gente. Aqui está, então, a nossa empada. Que não é empadinha, é empada. Nós vamos mostrar pra vocês as empadinhas que ela faz também, tá? Agora, forno, 30 minutos, 40 minutos. É, uns 30, 35 minutos. A hora que aqui em cima estiver bem douradinho, você já pode tirar do forno. Se é o meu, eu já deixo dar uma queimada, porque eu gosto. Então, agora é forno. Então, a nossa culinária está concluída. Mas eu quero mostrar pra vocês esta maravilha aqui. Isso aqui é o nosso panetone? Panetone de empada. Gente, vocês acreditam nisso? Que ela faz panetone de empada? Bom, eu vou fazer o seguinte. Por favor, vamos cortar esse panetone pra mostrar pro pessoal de casa como que é dentro. Que recheio você usou? Esse é de carne louca. Essa é a tal da carne louca, gente. Ai, já estragamos. E está quentinho, viu? Tem bastante recheio. Nossa, que cheirinho gostoso, gente. Não, eu vou já ter que puxar um pouquinho desse recheio aqui. Ela é de a carne louca com catupiry. Muito, mas muito bom. Por isso que é esse sucesso. As pessoas podem encomendar, então, ele já pro Natal. Olha só. Eu quero mostrar pra vocês a embalagem. Veio aqui. Olha a embalagem do nosso panetone de empada. Gente, é inacreditável. Como diz um amigo meu, eu morro e não vejo tudo. Então, aqui está. Mesma coisa que ela faz com ovo de páscoa. Sim, ovo de páscoa também. Só que a de empada também. E salgado. Essa carne louca, gente, olha. Muito, mas muito gostosa. Bem saborosa. Muito bem feito. Olha só. Ela utiliza o papel, a embalagem do panetone mesmo. Espetacular. Muito gostoso. Lindo. Ela está falando assim, eu não sei qual que eu vou comer. E ela vai fazer um esforço. Gente, ela diz que adora tudo que faz. Se ela gosta tudo que faz, é porque dá muito certo. Eu tenho que experimentar. Como eu já experimentei o panetone da carne louca, gente, que é bom demais. Agora é provar o doce. Claro, depois de salgado, hein? O doce. Muito bom. Delícia demais, mas mais. O batom já... Já. Hum. É... Aqui vai leite condensado. E goiabada. E goiabada? Hum. Goiabada, gente. Como é que tu faz? Tu desmancha ela? Só coloco... Em banho-maria? Ou você só coloca um pedacinho de goiabada? Eu já compro ela de bisnaga já. Ela já vem líquida. Também? Aham. Essa parte eu também não conhecia, gente. E aí só coloca o leite condensado direto da caixinha mesmo e um pouco dentro. A massa é indescritível. É uma massa saborosa, gostosa, tudo no ponto. Parabéns, viu, Chess? Muito obrigada. Cláudia, você tem razão mesmo, viu? Tá coberta de razão. Tudo que ela faz, o que ela faz... Eu não vou experimentar tudo que ela... São sabores diferentes. Sim. Eu não vou experimentar porque eu não vou aguentar. Mas este aqui, tenho certeza... É só minha equipe experimentar isso aqui que não vai sobrar nada. Parabéns pra contar a história. Muito obrigada. Obrigada a você. Eu adorei. Que Jesus te abençoe. Você também. Eu também amei. Adorei, 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 adorei. Você é demais, gente. Olha, o que essa guria faz aqui de empadinha, tudo que ela faz... Se o pessoal fala que é gostoso, põe gostoso nisso. Até uma próxima. Até. Obrigada, viu? Eu espero que ela venha pra fazer uma batata especial aqui também, viu? Como é que é o nome da batata? Batata recheada. A batata recheada. Com farofa de bacon. Farofa de bacon. Eu tô perdida. Mas, gente, é isso que nós queremos, é trazer novidades pra vocês. Sim. Até. Até. Eu fico por aqui com a nossa culinária de hoje. Eu fico por aqui com a nossa culinária de hoje.